Olá pessoas eu sou eu quero mais um vídeo é muito beleza como eles tiram os olhos na mulher eu não lembro direito o título mas eu acho que é cliente roubou no mercado é isso de ler olha meu primeiro cliente mulher e meteu o pão falei e aí bom boa noite primeiramente na bebezinha você vai querer o que pão mesmo só isso está com promoção de um negócio de criança tá falei filho criança tem jeito eu faço e já me deu dinheiro troco 6 e 11 eu faço desgraça eu faço agora falo pra mim só mais nada desculpa obrigado tá obrigado escaneou escaneou cartão e aí 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 e primeiro cliente verão 10 71 mais um aqui é mais né tio 10 70 o caralho 4 50 4 que dá mais um 4 que dá mais felicitamente supermercado ladrão mandou cinco reais está faltando o arroz de 50 reais cultivado pelo mst o dinheiro não bicho pelo amor de quem quer que o dinheiro pelo século 21 filho da puta japonês pernão tia desculpa não é palavrão perdoa deus tá dentro que é a vai tomar no no zoe bc me deu 50 real pa ama tem que ver se a nota é falsa como assim mano falou tem isso também está zoando é 40 e a véi era de Deus agora gente boa aí tô dando de mercado que tá acabando tem que ver se tá acabando ali mas não tá caralho 24 e lá cara do outro ó que não roubar e para tocar mais para cá que não dá para ver não tá ah tá três já já falar moça da franjinha da nada Tá loucão? As coisas dos outros Não, não, sem apitar 1181 mais um 81 mais um Ó, parece a mulher do GTA, viado, andando Ih, tá noitecendo, viado Caralho, que isso? Sai caralho Ih, que? Ah não, eu vazei Não, tem que terminar a venda hoje, tá maluco? Não saio daqui quando não terminar a venda Olha o desgraça, solta aí Vai, Zé Deus, perdão Vamos, meu leitinho, gente, beleza? Nossa, meu pudim fez pum Perdão, eu tenho que bater essa meta hoje Vai, Zé Vai, Zé, vai, almoço, velho Tempo aqui pra passar rápido Onde quer roubar? Que gostoso aqui, que nem percebo Ih, roubaram tudo, pau Puta que pariu, limpinho, vai, pau Caralho, minha senhora, você vai pra onde você tá de pau? Tá vendendo, né, filha da puta? Tá mais barato, Zé Me perdoa o palavrão, sai demônio no nome de Zé Tá mais barato, mano, Zé, não tá comprando pra revender Você bota a fé, viado, brincadeira Nove horas da noite, caralho, viado, falta duas ventas, só Sai caralho, sai do seta caralho, desculpa, tá? No nome de Jesus, sai demônio, pernão, Jesus Realize check-out, desculpa, Jesus Mamame, leitinho Tem que bater a meta, que falta uma só, né, pra você, viado Uma horas da noite, vai se foder Vai, se for, bem, pernão, desculpa Vamos, gente, mais uma, pelo amor de Deus Só mais uma Ah, não é possível, mano Já não vai bater a meta, faltou um só, viado Ah, vou ter que ir lá fora, chamar alguém Não, vou pressionar a internet, não Ah, não é possível, né Desculpa, desculpa Que? Não, vai ser foda, velho, perdão, desculpa Não, não é possível, caralho, viado Ah, que isso, cara Você receberá contas de diário a partir de hoje, certifique-se de pagar as contas usando o seu computador antes Ou elas serão pagas automaticamente Ih, fodeu Dois pão, dez, vixi, óleo tá ótimo, mano Aí, vinte, nossa, tem muito óleo, mano Também tá bom, velho, pegar mais madeira Gestão banco Eu não entendi, calma, empréstimo Pera aí, galera Calma aí, galera Meu Deus Tá, vamos lá Cara, o tempo tá passando, mano Deixa eu abrir essa buceta aqui Caralho, viado, dá o tempo Ih, caralho, tênis e vagina Pera aí Comprar mais cereal radical Pão, nove, tá bom Farinha tá ótimo Macarrão, velho Caralho, macarrão tem bastante, velho Desculpa, meu Deus Desculpa, meu Deus Calma aí, barbo Pera aí Olha só a gente que cai lá as entregas, velho Calma aí, o bando de filé da puta Lixo Desculpa, tá Me perdoa, gente Desculpa, tio Três ônibus Três ônibus Três ônibus Nove e meia um mais vinho Vai com a mão da puta Rorar os lixo, tchan, perdoa Oi, bebê, tudo bem? Boa tarde O que me deseja mais? Sete e noventa e mais um Isso Calma aí, calma aí, velho Aquele aqui é suca Aqui, boa Calma aí, gostosão Entendeu o cavalo aqui Ai, jegue do caralho Desculpa aí, tá, bebê? Desculpa, demora aí, rapaz Que eu tô sozinho aqui Sabe como que é, né? Comer de mamadeira É assim mesmo, cara Você vai me perdoando aí, viu? Seu filho da puta Perdão, bré Você me perdoa? Ó, o que é isso? Cartão? Ai, falou minha língua, hein, tio? Valeu, rá, rá Obrigado Obrigado pela ajuda do supermercado aí, bebê Ah, filho da puta Perdão, tio Não mama leitinho Não mama leitinho Tá? Só esse lixo? Perdão Perdão Que que ela falou? Não encontrei o quê? Só vai gravar o que não falou Sua puta, perdão, tio Ih, acabou, acabou o pão Calma aí, só um minuto Cara, peraí Calma aí, velho, vai gravar o meu puta Vou fechar um pouquinho aqui, peraí, velho Não corre o tempo Tempo tá correndo Fala puta, lixo Fala puta, foda 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 Ih, caralho, o produto tá lá fora, viu? Tudo tempo tá Roubar meus produtos Tá Agora eu posso comprar outras fitas Aê, boa porra Peraí, deixa eu comprar os produtos que é rapidão Vamos te chamar a pião Aquele aqui Hoje o seu ladrão, ative os cinco centros Eu roubando, peraí Tempo colocar o preço maior Tempo, moral Foda 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 Bora, bora, bora É desgraça Sai dizer Sai dizer Eita desgraça Onde que eu cuida Da desgraça do satanás de mim Que desgraça de satanás é isso? Ah, não é desgraça Não é desgraça? Não é desgraça Sai satanás luz Meu Deus, eu dou sete jantas Sete peles, sete jantas Sete peles você pisou Calma-se O bando mandou um real Calma que eles Ah tá bom Peraí, Gotoko Segurei, tiozão No meio da rua aqui O carro vai passar em cima Eita diabo de zóia que é esse? Que isso, cara? Tá chapada? Não tá não Imagina o chapamento E aí, menina assim ó quando o cliente vem no cartão e aí o seguinte eu sei se você não tá vendo aqui não é mas é legal eu te peço a gostar desse vídeo se gostamos gostou desse seu like se você gostou desse seu like compartilhe com todos os seus amigos na rede de sete foi pra você linda uma vez se inscreva no canal pra você dar um abraço beijinho beijinho